Tá, isso aqui vai ser um vídeo rápido, vai ser um vídeo rápido, um tutorialzinho, só pra ensinar vocês a fazer algumas coisas do nosso telecurso aqui. Seguinte, eu jogo, pra quem não sabe, eu jogo o R4 pelo GeForce Now, porque, enfim, o jogo é tão pesado que não dá pra gravar com ele no PC. Então, e algumas pessoas me perguntaram como é que eu carrego mods dele aqui, porque, enfim, o R4 sem mod é complicado, né? Então, o GeForce, ele tem suporte a mods da Workshop e da Steam, sendo que ele é meio bugado, assim, tem alguns problemas. O pessoal fala que o mod não carrega, ou que não sei o que, que ele não aparece no menu lá do Launcher, então, primeiramente eu vou lá na Steam pra baixar o mod novo pra você ver aqui como ele não aparece na coisa. Eu vou ver aqui, cadê? Certo, eu tô aqui, tô aqui na Steam, aqui está o R4 bonitinho, tem 400 horas de jogo, então, vou vir aqui na oficina, vou baixar o mod aqui, só pra vocês verem como é que é. Que que é isso aqui, véi? French Hitler, tá, vou baixar isso aqui, vou baixar isso aqui, isso aqui não é grande coisa não, né? Tá bom. Uma coisa importante é que você tem que esperar o negócio baixar antes de entrar no R4, tá? Espera isso aí, espera isso aí, então. Tá, eu vou esperar baixar aqui e eu já volto. Certo, baixou, tá baixado, vamos entrar aqui no R4, depois eu mostro, depois eu vou gravar outro vídeo mostrando como é que se pula a fila do R4 aqui. Eu vou pular a pulação na fila e depois eu mostro pra vocês direto lá no jogo lá, porque, enfim, ninguém merece isso aqui. Doze segundos depois. Tá, toma aqui, toma aqui no jogo, em menos de dois minutos pulei a fila, depois eu mostro como é que é isso aí, então. É o seguinte, eu vou vindo aqui nos modos instalados, vindo aqui, ó, tá tudo coisado aqui, tá tudo coisado, né? Então, se, se, eu vou, e aqui tá o negócio, aqui tá o pulo do gato. Se esse negocinho, se essa bandeira aqui tiver vermelha, não entra no jogo, não entra no jogo, porque isso aqui não vai carregar, tá? Pode ter certeza, pode apostar, se o problema for esse, se a bandeira tiver vermelha, é porque tem algum problema em não sei o que. E se a bandeira tiver amarela, é porque realmente o mod tá desatualizado, então ele não vai pegar nem a palma, então, tá. O mod que funciona é quando tá normal aqui, ó. Normalmente o que eu faço é esperar, você espera ele downloadar, aqui é download, tá vendo? Tá aqui o mod Brasil Rosa de Vale, tá vendo que eu fiz alguns vídeos, então. Você espera ele baixar, você espera ele baixar, e aí você entra aqui, ó. Principalmente o playset aqui, eu vou escolher o playset aqui do Brasil Dividido, pronto. Aqui tá o playset e pronto. Se eu entrar no jogo agora, o mod do TS Brasil não vai entrar, não vai funcionar. Você tem que esperar ele baixar todos os mods do playset, né? Você não precisa esperar ele baixar todos aqui, ó. Ele, ó, ele atualiza sozinho, tá vendo? Ele já vai atualizando sozinho. Sendo que você não precisa, você só precisa esperar, ô caramba. Pronto, você só precisa esperar ele carregar todos aqui, você espera, você não precisa fazer nada, só esperar. E depois disso, agora é que apareceu o French Reader lá, que eu baixei lá. Então, você espera baixar todos os mods, ele fazer esse processozinho, é um processo rápido. Se você não tiver muito mod baixado, ele não vai demorar muito esse processo aqui. Então, aí depois que o GeForce, o próprio GeForce ele faz isso. Depois que o GeForce atualizar tudo, e aí sim que ele vai adicionar aqui os outros mods que você baixou. Eu baixei o mod aqui dos Habs Bull, que eu vou testar depois. E agora eu baixei isso aqui, só por testar. Uma outra coisa, eu aproveitei uma dica, um bônus aqui, um plus, assim. Se você baixar um mod, um mod que não tem tradução para português, não comece o jogo em português, tá? Você, na dúvida, você bota no inglês. Porque eu vou botar um exemplo aqui, eu vou botar um exemplo do Kaiserreich. Eu tenho um playset aqui com o Kaiserreich. Então, o Kaiserreich, ele não tem tradução para português. Ou seja, se você começar o jogo com isso aqui ligado, com a Lulanguage em português, vai bugar tudo, vai bugar tudo. Muito provavelmente, se você fez isso, você sabe o que é que acontece, né? Por exemplo, eu vou adicionar aqui o meu playset. O playset... É, eu vou adicionar esses dois aqui. Eu vou adicionar esses dois. Então, eu vou começar uma partida aqui só para mostrar, tá vendo? Esses ícones amarelos, é porque eles realmente estão desatualizados, o cara não atualizou. Nem adianta você começar o jogo a partir da coisa aqui. Você está só despediçando a sua sessão. Então, eu vou aqui, já mudei para o inglês, já mudei para o inglês, certo? Muito provavelmente, isso aqui não tem tradução para português também. Então, cadê? Toma aqui. Comecei um play com a Argentina só para mostrar aqui. Não pretendo jogar mesmo, não. Então, aqui. Aparece muito para... Aqui, o remode do Habsburg, ele bota isso aqui, velho. Ele bota isso aqui. E muito provavelmente, esses textos aqui, esses textos aqui, tá vendo? Esses textos aqui, eles muito provavelmente iriam dar problema. Ele ia dar algum problema. Ia dar algum problema. Ia dar, tipo, um aviso de descrição como se fosse uma coisa de programação e tal. E quando você bota em inglês, já se conserta. Na dúvida, na dúvida, se você achar um mod de conversão, bota em inglês. Bota em inglês. Enfim. E é isso aí. É isso aí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Foi um vídeo rápido. Um vídeo rápido. Só um tutorial mesmo para mostrar como é que é um negócio. Para mostrar como carregar mods no ROE 4 dentro do GeForce Now. Certo? Certo. Depois eu faço um vídeo de como é que pula a fila do GeForce. Enfim. E é isso aí. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.